Bom dia galera massa do canal, estamos mais uma vez aqui na feira de Marcolândia Desde já quero agradecer a todos aí pela força que vem nos dando Um forte abraço aí a todos Aqui diretamente da feira de Marcolândia, feira extra, todos os domingos Daqui a pouco galera, vídeo completo da feira Valeu, é isso aí galera, você chegou no nosso trabalho Se você gostar, se inscreva, deixe seu joinha Para nos estarem fortalecendo Seu joinha é muito importante Para que o Youtube possa estar indicando a mais pessoas para estar assistindo o nosso trabalho Para que eu possa estar trazendo mais novidades aqui no canal Quero lembrar vocês que amanhã galera, a gente estará no Ceará Campos Salles, na feira de animais de Campos Salles Vamos lá dar uma passada lá na feira para ver como é que está a feira por lá de Campos Salles A primeira feira depois da pandemia que a gente vai fazer É isso aí, quero agradecer a todos vocês mais uma vez Pela força, chegou no canal, deixe logo seu joinha Que é muito importante galera, para nós, todos os criadores de conteúdo Se inscreva, não paga nada para estar se inscrevendo É isso aí, daqui a pouco o vídeo completo Valeu Tem o preço dele? Sim É R$4.50 R$4.50, né? É tudo macho, né? Tudo macho Olha galera, você está representando o reprodutor aqui, ó Show de bola aqui, viu? Você tem três meses Animais aqui do meu amigo Valdemar Testado e aprovado aqui, viu? Completando aqui três meses, né? Três meses, é O senhor quer deixar contato, senhor Valer? Hein? Quer deixar contato, não? Eu estou sem celular, ela dá uma impressão no meu Estou esperando um que vocês cheguem É isso aí Chegou no Caldeirão que é com o Valdemar do bote Todo mundo sabe o que é Não, mas eu tenho aqui É... 994 9? 994 Pode dizer 44, 82, 59 Repita aí, seu Valdemar, de novo 44, 82, 59 Ah, procurar seu Valdemar aqui no Caldeirão Vamos estourar Coisa de qualidade, só quem tem aí, lá aqui, viu? Obrigado aí, viu, senhor Valer? Boa venda Obrigado pra você Foi um prazer, viu? Prazer foi meu